Em quais casos precisa repetir o exame de punção? Esse exame de punção precisa ser feito todo ano? Como é que funciona a quantidade de exames de punção no segmento dos nódulos na tireoide? Então, o exame de punção, a punção aspirativa por agulha fina, PAF, é um exame muito importante para diferenciarmos se um nódulo é maligno ou benigno. Nódulo na tireoide é um problema extremamente comum, a maioria deles é benigno, é pequeno, não causa nenhum sintoma, não precisa de nenhum tratamento, nenhum medicamento, nem mesmo a cirurgia. Porém, em alguns casos, o nódulo tem características esquisitas, suspeitas de ser um câncer, e nesses casos a gente indica fazer esse exame de punção, que nada mais é do que você coletar material do nódulo através de uma agulha fina. Então, guiado pelo ultrassom, introduz uma agulha dentro do nódulo, aspira algumas células, e essas células são olhadas no microscópio. Então, esse exame de punção pode ter três resultados. Ele pode já dizer que o nódulo é benigno, ele pode dizer que as células são esquisitas, já sugerindo um câncer, então um resultado maligno, e pode vir um resultado indeterminado, inconclusivo. As células que foram avaliadas não têm uma qualidade muito boa, ou veio poucas células, ou são células que nem parecem benigno, nem parecem maligno, como se fosse uma zona cinza, nem é preto, nem é branco. Então, em casos assim, indeterminados, já é um dos motivos de repetir a punção. Se o nódulo tem um tamanho considerável, ou tem características suspeitas de câncer, fez a punção, veio um resultado indeterminado, você repete a punção. Se veio poucas células, você repete a punção. Mas, a maioria dos pacientes, quando faz um exame de punção, nós temos um resultado benigno. Então, se o nódulo tem características benignas, e o aspecto benigno ao exame de ultrassom, você não precisa ficar repetindo a punção. Pode ser só acompanhado, desde que esse nódulo não mude as características. E, em geral, eu costumo repetir o ultrassom a primeira vez com três meses, a segunda vez com seis meses, e a terceira vez em diante, uma vez ao ano, se o nódulo, se o caso do paciente não estiver mudando. Se estiver sempre igual, sempre estável, não precisa ficar repetindo a punção, nem fazendo exames com muita frequência, porque se o problema não está mudando, você vai ficar fazendo tantos exames sem necessidade. Mas, depende muito do caso. Depende, em alguns casos, você não fica acompanhando. Em alguns casos, nódulos fortemente suspeitos para câncer, vêem um resultado na punção indeterminada, ou suspeito para câncer, o próximo passo é a cirurgia, é remover essa tireoide, que está lá cheia de nódulos, e aí, realmente, a gente tem uma confirmação diagnóstica. É importante saber que, depois da cirurgia, é feita uma nova biópsia, uma biópsia com muito mais qualidade. Na punção, é aspirado apenas algumas células. Na biópsia, após a cirurgia, esse material é levado para o patologista, ele faz vários cortes na peça, consegue olhar a tireoide por inteira, encontrar todos os nódulos, olhar todos esses nódulos no microscópio, e dizer se ali tem algum caso, algum nódulo maligno, confirmar que é câncer, e além de confirmar, ele dá várias informações sobre esse câncer, qual era o tipo, qual era o subtipo, se ele já estava saindo da tireoide, se ele já emitiu metástase para os linfonodos. Então, essas informações ajudam no próximo passo do tratamento, que pode ser só acompanhar, ou até fazer a iodoterapia, que é um tratamento utilizado como adjuvante, como complemento à cirurgia do câncer de tireoide. Mas, repetindo, voltando para a pergunta original desse tema, desse vídeo, esse exame de punção, no passado, há muito tempo atrás, havia uma indicação de se ficar repetindo punção todo ano. Hoje em dia a gente não faz mais isso, é um exame doloroso, é um exame que, muitas vezes, é desnecessário ficar repetindo, se o nódulo está igual, se o nódulo não está mudando de aspecto. Mas se o nódulo cresceu, ou surgiram características atípicas, e a gente precisa repetir a punção. A punção não é um exame 100%. Então, mesmo quando vem um resultado benigno, você não está ali 100% seguro que é realmente benigno, porque só foi coletado uma pequena quantidade de material. Então, quanto maior o nódulo, menor é essa acurácia do exame de punção, e casos assim, às vezes, até precisa de cirurgia. Geralmente, nódulos grandes, acima de 3, 4 centímetros, você não fica acompanhando, você vai para a cirurgia, mas depende muito de cada caso. Às vezes, o nódulo é 3 centímetros, mas ele é compridinho, está todo lá dentro da tireoide, tem as características todas benignas. Mas nódulos que já causam um abaulamento considerável no pescoço, paciente cheio de sintoma, casos assim, é melhor tirar, porque o que vai acontecer ao longo dos anos é essa tireoide crescer cada vez mais, e a cirurgia se tornar cada vez mais difícil. Tá bom? Espero ter ajudado, curta esse vídeo, compartilhe, comente aí, deixe um pouco do seu relato, se você já operou, quantas vezes você fez punção, se foi tranquilo a sua punção, se doeu muito. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!